Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spirulandelli, jovens, e voltando aqui com The Thinking City, mano, é o seguinte, velho, no episódio passado, pra dar aquela recapitulada, né, no episódio passado a gente conseguiu finalmente levar o Fredão aí pra fuga, tá ligado, fugir de Oakmont, e pelo que parece a gente vai conhecer um tal de Ebernaut, tá, que é da família Blackwood, galera. É, no pouco que a gente viu no episódio passado, esse Ebernaut aí, ele parece ser gente boa, mano, tá, a família Blackwood, ela parece ser bastante legal. Ó, o ponto de encontro em alto dos junks foi tomado por um ataque bem organizado, o Ebernaut Blackwood foi levado como prisioneiro e seus comparsas foram massacrados. Os atacantes não temem a polícia e é óbvio que essa não foi a primeira ação do grupo, eles usavam capuzes e facas, aparentemente eles estão tentando manter o povo de Ismoth na linha. Certo, galera, é o seguinte, eu acho que é bom, eu acho que é bom a gente dar uma passada ou na, ou na, 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 na biblioteca, na biblioteca não, no jornal local, né, ou na polícia, velho, pra gente saber um pouco mais sobre esse acontecido. Vamos fazer o seguinte, ó, biblioteca da Universidade de Oakmont, é, Mansão Carpenter. Tá, vamos pegar uma viagem rápida aqui. E vamos dar uma passada perto do jornal local, eu acho que vai ser uma boa a gente dar uma andada por lá. E aqui tá perto da polícia também, então fica tranquilão. Lembrando que quem foi inscrito fielzão aqui no canal já solta o like, demorou? Pra fortalecer no crescimento do canal e também ajudar na divulgação dos nossos vídeos, jovem. Enfim, vamos lá. Bom, já que a gente tá no rumo da polícia aqui, vamos passar nela aqui primeiro. Ó, cara de peixes... Caras de peixe não são bem-vindos. O ponto de encontro em alto dos junks foi tomado por um ataque. Não temem a polícia e é óbvio que essa não foi a primeira ação do grupo. Crimes violentos, né, galera? Suspeitos, vítimas... Não sei, né? Vamos pôr suspeitos. Padrão criminal. Não é a primeira vez que acontece, né? Aí, ó. Beleza. Caso 2329-734. Linchamento. Suspeitos. ZH Comstock. C. Borshov. Cômplices não identificados. Vítimas confirmadas, 8. Homens com a síndrome de Smurf. Tá, é homens com a cara de peixe, cês tá ligado, né? Status. Encerrado por requisição pública. Categoria homicídio. Em Raid Raids, 9 de dezembro. Os suspeitos foram apreendidos no Clube Orion, rodovia São Miguel, sul da rua da Universidade Centro do Advento. Ligação com a KKK confirmada. KKK, ligação com a KKK, Ku Klux Klan, né? No dia 11 de dezembro, o caso foi encerrado por requisição pública e os suspeitos foram liberados. Certo, jovens. Acertamos na mosca essa pela primeira vez. Eu imaginei isso, né? Porque falando de crimes violentos, suspeitos e padrão criminal, que é uma parada que sempre tá acontecendo. Os caras tá sempre cometendo os mesmos crimes. Então eu acreditei que fosse um padrão, né? Feito por esse grupo de criminosos. O Clube Orion. Beleza, mano. Uma nova localização, é isso? Bom, vamos dar uma olhada aqui no livro de casos. Beleza. Centro do Advento. Rodovia São Miguel, sul da rua da Universidade. Ó, Centro do Advento. Cadê o Advento? Nossa, bem no centro mesmo, né? Rodovia São Miguel, sul da rua da Universidade. Tá. Vamos colocar aqui que a gente dá uma explorada na rua da Universidade de uma forma um pouco mais complexa, né? Belezinha, ó. Onde a gente tá aqui? Acho que a gente pode dar uma viagem rápida, né? A gente sai ali nos fundos ali da rua da Universidade, né? Beleza, vamos lá. Aqui. Beleza. Galera, por mais que tenha gente, né? Que acha que esse jogo não é, né? Tudo aquilo que foi esperado, né? Que The Thinking City era esperado ser bem mais da hora e tal. Olha, sinceramente, como eu falei pra vocês, pessoal. O The Thinking City, ele é um jogo que tem os seus defeitos, tá? É, principalmente em questão de combate. Eu acho que é um pouco vazio demais o combate dele. É, pouco fluido. Mas, é, a história, né? O envolver dessas investigações que a gente tá fazendo é muito legal, velho. E é muito curioso a gente querer saber mais sobre as coisas que tá acontecendo, tá ligado? Então, como eu comecei a série e tal e me interessei bastante no jogo. Eu achei justo que a gente continuasse e trouxesse todos os episódios até o final, beleza? Então, por isso que eu falo. O like de vocês sempre ajuda muito, tá? É... Opa, local de interesse. Logo ali do lado direito. O like de vocês sempre ajuda muito, galera. É... Pro YouTube saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, tá ligado? Vixi, olha ali, mano. Caramba. E é a mesma frase, né? I taste like the dreams of Matt Schilder. Caramba, tá na mesma rua aqui, né? Bom, vamos continuar aqui. Eu já vim pra esses lados aqui antes, só que eu não tinha visto aquela mensagem lá não, velho. Mensagem bizarra, por sinal, né? O que que aconteceu aqui, ó? Centro do Advento, Rodovia São Miguel. Tá, então é na Rodovia São Miguel, né? E não na rua da... É porque eu usei a rua da... 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 Cidade como referência. Vamos continuar lá, que a gente sobe na Rodovia São Miguel. E ver se acha alguma coisa. E vocês viram, né? A gente tá com a Irma Nova. O molecotinho tá daquele jeito, hein, mano? Bastante equipado. Bom demais, né? É aqui que a gente tem que ir, ó. Rodovia São Miguel. É aqui ou até aqui embaixo, né, mano? Se bem que ela continua... Nossa. É, não. Mas é até aqui. Porque é anual de ventos. Isso aqui até onde eu lembro é a prefeitura, né, não? É a prefeitura de Oakwood. Caramba, hein, galera? Sul da rua da universidade. Tá, mano. É... Vamos fazer o seguinte. Eu não sei se, na verdade... Porque a rua da universidade é essa aqui. A São Miguel não continua lá em cima, né? Ela acaba aqui. O que a gente vai ter que fazer é voltar um pouquinho aqui. E ver se a gente encontra alguma coisa, né? Nossa, essa mulher aqui é uma carniça, né? Ela é chata pra caralho. Vamos ir pra aquele outro lado ali. Tô achando estranho, né, mano? Mas vamos lá. Galera, vocês estão sentindo que a cada caso que a gente resolve, o jogo, ele tá ficando... O Oakmont tá ficando menos feio, tá ligado? Tá ficando menos escuro, menos sombrio. Vocês estão percebendo isso também? Opa! Orions. Tava bem escondidinho aqui, hein, galera? Ai, jovens. Bom, vamos lá. Caramba, velho. Vamos testar essa maravilha. Olha. Caramba, galera. Esse daqui tá... Tá mais difícil, hein, mano. Vocês viram? Não tá dando tempo, não, velho. Que merda. Pera aí, vamos usar a vida aqui, porque... Vai, campeãozinho. Vamos lá. Essa aqui é boa, hein, velho. Nossa, galera. Tá ficando estranho isso aqui, mano. Tá ficando cada vez mais bizarro. Sangrou até a morte, velho. Caramba. Beleza. Olha o tanto de... De quadros, mano, do... Dos KKK, mano. Caramba, hein, galera. Negócio é sinistro, velho. Que merda é essa, tio? Opa. Opa. Olha só. Que miserável. Vocês viram isso? Que ousado, velho. Aí, ó. Maledeto. Vamos ver se dá pra fazer... Mais munição aqui, né, mano. Será que isso aqui é a roupa deles, mano? É, velho. Que louco, galera. Caramba, mano. Tá parecendo um matadouro isso aqui, velho. Matadouro humano, né? Que merda é aquela ali? Ah, é jaleco, mano. Achei que eram uns ali em pé já. Já ia... Fulminar. Beleza, vamos lá. Olha aqui, mano. Ebernaut Blackwood? Galera, na lógica... Ó, antes de a gente escolher essa opção, na lógica, que depois de ele ter falado do Ebernaut. É... Logicamente, pensando... O Ebernaut, ele não é um cara gente boa, mano. Não é. Tá ligado? Por que que não é gente boa, então? Porque é o seguinte, ó. A gente precisava de um favor do Fredão. Qual que era o favor que a gente precisava? De falar com o cabeça dos caras da EOD, tá ligado? Com o cabeça, mano. E então, o Fredão falou pra gente, ó. Vai numa reunião, nessa tal reunião aqui. Que essa tal reunião aqui, né. Eles vão pensar que é eu que tô lá, mas é você que vai chegar lá. Certo? A gente foi aí. Tinha um monte de cara morto no episódio passado. Vocês viram, né? E o Ebernaut, ele foi levado de lá. Mas ele foi levado de lá pra ser salvo pelos caras ruins. Porque, às vezes, tipo assim, ó. Às vezes o Smurf queria matar o Ebernaut. Só que aí os caras chegou pra salvar o Ebernaut e tirou ele de lá. Tipo, como se a EOD tivesse chegado e tirado o Ebernaut de lá. Tá ligado? Então, não faz sentido. O Ebernaut não tem muita coisa pra falar pra gente. Tá ligado? A não ser... A não ser... A grande questão sobre o desaparecimento da professora Doug. Mas tá parecendo que esse cara não é gente boa, véi. Então, tem alguém aqui que sabe o que está acontecendo? Ebernaut, vai perguntar o Ebernaut. 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 Vamos deixar o cara morrer, não, mano. Que, às vezes, ele tem informações boas pra dar pra gente, então... Kit, primeiro socorro. Ganhamos mais XP ali. E mais dois projetos de calibre 12. Maravilha. Então, foi bom. Opa. Caramba, galera. Olha a insanidade dele. O tanto que caiu, mano. Caiu um terço ali, pelo menos. Que merda é essa, hein? Ah, mas não é o... Ah, é o Louis também? Ah, isso é um Ebernaut. Os caras parecem tudo igual, né, mano? Opa. Onde a gente tá, véi? Onde a gente tá, mano? Tá muito bizarro esse... EOD... Está banida, né? Vamos explorar. Nossa, que tanto de coisa, véi. Limite de carga atingido. Vamos fazer o seguinte. Sobre habilidades, eu não tenho... Muita coisa também, né? Vamos criar o que a gente pode criar aqui pra liberar espaço. Beleza. Ah, vamos dar uma olhada aqui. Caramba, mano. Mas colocaram o crânio de alguém de baixo do pé da mesa aqui e desceu a mesa. Ordens da KKK. Ebernaut Blackwood está devendo aluguel. Já houve avisos suficientes. Mande homens pra fazê-lo de exemplo. Faça parecer bom para os jornais. Afinal, eles são todos cara de peixe. PS. Veja o que ele estava aprontando enquanto isso. Se Blackwood é de confiança, meu nome é Teddy Roosevelt. Hum... Então, pelo que parece, os Ku Klux Klan... Os Ku Klux Klan... É... Eles estavam cobrando aluguel do Ebernaut. Ou EOD, eu não sei. Eu não sei nem o que pensar mais, mano. Não sei se os Ku Klux Klan... Tá fazendo... Tá fazendo parceria com a EOD. Enfim, a gente vai saber... Disso em breve. Ah, a gente deu a volta. Mas é só isso que tem aqui? Não pode ser. Beleza. Bom, dá pra subir aqui agora? A porta não vai cair. Mas por que não deu pra subir ali, hein? O carinha tá aqui ainda? Não tá não, velho. Ah, tá ficando caldo. Vamos lá. Sobe aí, filhão. Cadê os Ku Klux Klan? Tá indo pra porta aqui. Olha aí, velho. Não tô entendendo nada, hein? Opa! Opa! Ah, tem outro lugar pra gente subir, velho. Acho que é na porta que tá trancada. É lá que a gente vai... Vai conseguir descobrir algo. Nossa, mano. Olha que louco. Caramba, hein, galera. Isso não é normal, né, mano? Tá, vamos explorar bem aqui pra gente não deixar nada pra trás. Ai, que merda, né? Nossa, que delícia, moleque. Começar a atirar também, né? Não, munição tá escassa, mas... Ficar perdendo tempo com esses bichinhos chatos, não. Caramba. Ó, tem visão aqui, velho. A confissão. Eu, Ebernaut Blackwood, sou inocente. Meu único objetivo é salvar essa cidade da loucura. E garantir a segurança de Herod Dog. Então, pelo que parece, o Ebernaut, ele é gente boa, mano. Apesar da gente não saber se a Herod Dog é gente boa, porque... Desde lá de trás, quem fala que ela é legal, que ela é gente boa, né? Sobre a expedição, é o Robert Throckmorton. A gente deve confiar no Robert Throckmorton. Pois é. Putz, mano. Arrancou os dedos dele, coitado. Olha essas coisas. Alguém está muito louco de causar dor. É, teve tortura aqui, velho. Chave níquel. Essa chave níquel, será que é pra abrir aquela porta ali? Não faz sentido, né? Limite de carga. E, pelo que parece, até agora não apareceu nada sobre todas as evidências. Oxi, galera. Isso aqui já é outro lugar, mano. Olha isso, velho. Eu acho que aqui, ó, é aquela porta trancada. Dentro do corredor. Nossa, mano. Que bichinho maledeto, né? Vamos abrir aqui já. É, é lá mesmo. Vamos subir e vamos explorar aqui o que está sucedendo na parada. Caramba, mano. Esses monstros aqui estão todos mortos junto com eles, velho. Ah, isso aí eu nem vou... Vixi, tem mais ali. Nossa, mano. Que delícia. Só nos rédeos cabulosos. Que louco, velho. Vamos ver se a gente cria mais... Nossa, gente, pegou bastante coisa ali, mano. Beleza, mais dois cartuchão ali. Vamos ver o que a gente liberou no Palácio da Mente ali. Ó, Blackwood e a professora. Blackwood insistiu que queria salvar a cidade e disse que a professora o ajudaria. Ebernoff estudou uma série de textos ocultos em que o salvador é um tema recorrente. Não? Blackwood quer salvar a cidade da loucura, ou pelo menos é o que ele diz, e Harriet Dogg é essencial para o seu plano. Interessante, hein, galera. Beleza, usamos aqui a chave níquel. Ah, molecote, né? Vai treta, rapi. Ah, quem sou eu deus? O clube é uma zona de guerra. Eu tenho um maluco aqui e estamos todos no ar. Quem você, porra? Charles Reed, investigador privado. Estou procurando um dos seus próximos, ah, convidados. Certo, você quer dizer aquele maluco do mercado de pesquisa? Isso é tudo o seu culpa. Ele era o que chamou esses espiritos. Não foi não, mano. Chamou eles? Você me engana. Como ele tirou isso? Tirou isso? Eu vejo como um garoto de pesquisa de pesquisa para você. Como eu sei? Ele só fez. E tudo, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo, ele escapou. O nome do preacher, de qualquer chance, foi o que conheceu? Isso é o que. Nós estávamos procurando aquele maluco de pesquisa por semanas. Ah, parece que tem um monte de problema para ir para. E por que me preocupar? O que é tão especial sobre ele? Ele é um maluco no ar, sabe o que? O que ele fez para você e para onde ele foi? O que ele fez para você e para onde ele foi? Oh, isso deve ser bom. Então, o que ele fez para ir para você exatamente? Olha por aí. Esse lugar está escraando com beijos wildes. É evidente que ele não é bom. O que ele fez para ir para o que ele foi? Eu não estava em casa em sua renda. A renda? Não me diga que vocês jogadores são os governadores agora. Não é uma brincadeira. Você sabe como é. Reed Heights, Advent, Old Grove, lugares perigos sem o certo tipo de proteção. Se eu não sabia melhor, eu diria que isso parecia uma raquete de proteção para mim. As suas palavras, não as minhas. Além disso, o nosso grupo tem que ter financiado de alguma forma. Rolos e aminissões não são caros. Ninguém viu onde ele foi? Eu acredito que ele voltou para o seu guarda. Eu vou atrás dele. Mas eu tenho que cuidar dos meus homens, primeiro. Então, você vai me dizer onde ele está? É a sua vida, amigo. Os escutores que eu enviastei nunca voltaram. Quem exatamente você? Você está adorando o Wizard Gordon Mayer, novo homem. Show-se um respeito. Você está de brincadeira, né, meu filho? Vou meter a mão no meio da sua orelha. Mostra-me um truque de mágica. Agora, eu quero ver. Não seja louco. Pegue um rabo de uma garota. Ou talvez uma garota seria mais apropriada. Isso é suficiente de sua garota, seu pequeno garoto. Ah, moleque forte. Haha. Nossa, galera. O bagulho foi insano aqui agora, hein. Calma aí. Carma aí. Carma aí, que agora a treta ficou séria, velho. Olha, atravessou os dois. Que delícia. Atravessar esses caras tudo aqui. Matar o restinho que sobrou. O mago é o caralho. Cadê o mago? Vai fazer mágica. Quem que pega você também? Matar todo mundo de vocês que sobrou aqui. Quero saber do nosso querido Ebernot. Estorquino cara, né, seus maleditos. Amor sobre o capu. Uma novela romântica. Hum. Hum, beleza galera. O que temos, hein. Ó, tem uma coisa no sofá aqui. Juro de pés juntos. Documentos. A confissão. Eu, Eberton, eu senti da loucura, tá. Beleza, ó. O endereço do esconderijo. O membro do KKK me contou que Ebernot Blackwood tem um esconderijo na rodovia da Costa Profunda. Entre a rodovia do Capitão e Avenida do Charco. O KKK enviou batedores pra lá, mas eles nunca retornaram. Beleza galera, então é pra lá que a gente vai. Apesar disso, hum, todas as evidências foram coletadas. Que delícia, vamos lá. Os brancos mais brancos. Dicas de lavanderia para mulheres sagazes. Vamos lá então, jovens. Fizemos uma limpeza aqui. No AP, coletamos todas as evidências. É hora da gente ir lá. Vamos ver aqui. Palácio da Mente, ó. A Eodeia é perigosa. Os membros da Ordem sequestraram pessoas e estão envolvidos em cerimônias ocultistas. Como o ritual no Clube do Órion. A Eodeia é perigosa. Agora... Disney já sabia, né jovem? Tava na cara que a Eodeia era perigosa. Mansão Carpenter. Beleza, vamos lá. Livro de Casos, ó. Oeste da Baia do Refúgio Soturno. Baia do Refúgio Soturno. Rodovia Costa Profunda. Entre a Rodovia do Capitão e a Avenida do Charco. Rodovia Costa Profunda. Costa Profunda, ela pega aqui ainda. Não, ela acaba ali. Costa Profunda, Costa Profunda. Vamos ver... Avenida do Charco. É isso aqui mesmo, galera. Rodovia do Capitão, ó. Tá por aqui. Certo, jovens. Vamos... Tá do outro lado ali, né mano? Vamos lá na... Na cabine telefônica. Que aí a gente dá uma viagem rápida. E já vai em busca desse Ebernaut, velho. Coitado, mano. O cara tá sendo perseguidão, tá ligado? E foi torturado com certeza os dedos arrancados. Vocês viram lá... Aquelas ferramentas de tortura, mano? Ele escreveu a parada lá e o maluco... Do Ku Klux Klan lá falou que era a última vez que ele escreveu alguma coisa. Mas... É... O negócio tá insano, né jovens? Bom, vamos dar uma viagem rápida aqui pro centro da Baia do Refúgio Soturno. Baia do Refúgio Soturno. E é o seguinte, mergulhando de cabeça, tá? Vamos ver o que que acontece. Será que ele tá com a professora Doug, mano? Agora você já parou pra pensar que poderíamos estar enganados? Pois é, hein mano? Enfim, galera. Eu vou ficando por aqui nesse episódio, tá? É... A gente vai avançando. É... Vamos chegar mais perto lá. E vamos atrás do nosso querido Ebernoff. Descobrir um pouco mais sobre... O paradeiro dele, mano. É... Pelo que parece... 70, 80% de chances aí do cara ser confiável. Espero muito que ele seja confiável mesmo, mano. A gente tem que ir atrás da professora Doug. Por quê? Porque vocês lembram que... É... Assim, voltando, né? Dando uma recapitulada. Uh... O Robert Strogmorton, né? Falou sobre a expedição dele. E quem... A dona dessa expedição era a professora Doug. A partir disso, teve visões. Aconteceu uma parada de coisa... Uma porrada de coisa bizarra. Eu não sei se a professora teria culpa... Literalmente sobre isso. Mas a gente vai saber sobre isso no próximo episódio, beleza? Enfim, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau!